Recuperação Econômica no 8º Governo Constitucional implementa o Programa Atribuição Sexta Básica no Hora de Laudadão Governo aloca orçamento Toconhito Nuluresim. Distribuição Sexta Básica no Governo implementa relaciona o surto Covid-19 no Hamate Roda Economia Timor-Leste. O orçamento é que o Parlamento aprova. O Parlamento aprova um montante de 71 milhões. O montante vai atuar cada Ministério implementador. O surto cada ema, cada cabeça. Onde está o orçamento. Onde está o retorno, onde está o folho, onde está o montante. Até 2025. Onde está o fulano da luta. O fulano da luta, o fulano da luta, o montante é até 50. Tuir, lei e haruka. Atribuição Sexta Básica no Hora de Laudadão Governo lança o posto administrativo Metinaro e a sexta o orçamento do fulano de outubro. Mas que o Governo gasta orçamento o valor bot, mas a atribuição Sexta Básica no Hora de Laudadão é que a crítica se beneficiar o Sira, também concederá a sessão que o Governo oferece para beneficiar o Sira o completo. Gasparinha de Souza Dilma Suzeti, ZMN